Tudo certo, gente? Olha só, era uma questão de tempo para que se apresentasse uma oferta milionária para o Gabriel Carvalho. E a gente sabia que isso ia acontecer a qualquer momento. Ela não está na mesa, ela não é oficial, mas a informação do repórter Lucas Collar é que o Arsenal da Inglaterra sinaliza com 25 milhões de euros por Gabriel Carvalho, o que dá algo aí em torno de 155 milhões de reais. É grana, né? É grana. Não me surpreende, não me surpreende, porque para mim era uma questão de tempo. Eu vou dizer o que eu acho que vai acontecer com o Gabriel Carvalho, mas antes deixa eu te dizer assim, não está inscrito aqui no meu canal? Descreve aqui no meu canal, se é um canal do Nando, canal que a gente está falando aqui de conteúdos do Internacional. Está bem? Deixa o teu like também, vai ajudando bastante a gente aqui. Canal que tem o apoio do Grupo Reurbane, líder em regularização fundiária no Brasil, Grupo Reurbane, que agora recentemente, o loteamento, esse aqui é o pessoal do loteamento Verdes Campos aqui em Porto Alegre. São mais de 45 famílias que foram todas aí, estão lá na sede da Reurbane agora comemorando, recebendo todos os seus documentos com a regularização fundiária, tudo, cada um, todo mundo recebendo no seu nome. Esse é o trabalho que faz o Grupo Reurbane. O trabalho deles é exatamente esse. Loteamentos, casas próprias, enfim, pessoas que têm a sua residência, estão morando, ou até o seu negócio, ou estão investindo em algum negócio, mas não tem a papelada, a documentação toda no nome, no teu nome. Tem ali aqueles contratos e tal, mas ali, matrícula tal, fulano de tal, 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 tal. Chama o Grupo Reurbane, que eles vão lá e te ajudam a conseguir esse objetivo, porque regularização fundiária não é um problema só teu, viu? Esse é um problema nacional. É um problema nacional muito sério. Gente, o Vinícius Júnior, quando foi negociado por Real Madrid, ele foi negociado menor de idade, edificou no Flamengo até ser maior de idade. Isso aconteceu com o Pato também no Internacional. Aconteceu com o Hendrick no Palmeiras e aconteceu, está acontecendo com o Estevam também no Palmeiras. E eu acho que é o caminho que será dado para o Gabriel Carvalho. Não sei se vai ser agora, já com essa proposta do ar, se não se virar coisas melhores, mas a tendência é que ele seja o grande, a primeira grande fortuna aí que o Internacional vai botar no bolso, seja com esse guri. Eu espero, e graças a Deus, que o Roger está escalando ele, que a gente pode ver ele jogar, porque o que a gente viu de gente embora daqui, né? Bons jogadores saem daqui simplesmente sem jogar, sem se afirmarem como titulares. A gente viu diversas oportunidades isso acontecer. Então a gente está conseguindo ver o Gabriel Carvalho jogar, infelizmente, no momento ruim do Inter, mas ele está fazendo a sua parte. O Arsenal estaria disposto a pagar, então, 25 milhões de euros. Não seria agora para ele sair agora, como eu disse, porque ele ainda é menor de idade. Mas é uma negociação que, sendo apresentada uma proposta, pode que feche. Não sei se ainda é nesse valor ou até mais, mas pode sim que aconteça, com o Gabriel Carvalho ficando até completar 18 no Internacional. Mas era inevitável, gente, era inevitável. Com o que a gente está vendo que ele joga, com o potencial que ele tem, é joia rara. Joia rara, então os caras vêm em cima e querem a contratação. Querem a contratação, e aí é muito dinheiro, por mais que o Inter tente, 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 nós estamos falando de fortuna. E a realidade do Inter é de um time hoje com dificuldades. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se vai evoluir esse assunto, mas é a primeira grande sinalização de um negócio poderoso com o Gabriel Carvalho. Não é um time intermediário, não, não. Um time de ponta da Europa, um time de ponta da Inglaterra. Portanto, tem muita grana, certo? Falando em grana, gente, é o que o Inter não tem, por isso está já com a terceira proposta para fechar com o titular que ele quer da lateral direita, que é o Brian Aguirre, do Lanús. Esse é o jogador que o Inter quer, é um lateral. É um lateral, se chama assim um lateral, não é que seja defensivo, mas é um lateral padrão, gostam de chamar de lateral base, aquele lateral mais à moda antiga, que defende, ataca na boa, mas não é aquele cara apoiador ou aquele cara que só defende. Ele faz aquele lateral que defende e, na boa, vai para o ataque. Então, é um jogador que o Internacional pretende contratar, se está na terceira proposta é porque realmente acredita e acha que ele pode resolver a situação da lateral direita do Inter. Com relação a resolver isso ou aquilo, o D'Alessandro está tentando fazer isso, isso que ele fez no primeiro dia, porque a gente tem insistido aqui, um dos grandes problemas do Internacional é o ambiente do Inter. A falta de confiança dos atletas para jogarem. E isso é uma coisa que eu acho que o D'Alessandro pode contribuir. Ele não vai conseguir chegar lá e mudar o ambiente. O D'Alessandro não é milagroso, o D'Alessandro não chega para jogar. O D'Alessandro chega para um projeto que simplesmente foi devastado. O projeto inicial do Barcelos não tinha D'Alessandro, não tinha Abel, não tinha nada disso, não tinha nada disso. O projeto inicial era de uma profissionalização que não aconteceu, que não aconteceu e que agora é calcada em nomes, ídolos históricos do Internacional para tentar dar respaldo ao vestiário e respaldo à diretoria. Por que D'Alessandro? Porque o D'Alessandro é uma referência, ele protege a diretoria. A diretoria fica mais protegida. Pô, o D'Alessandro está conosco, é um ídolo. A torcida passa a acreditar mais. Então, claro que o que só vai mudar o ambiente é o resultado. É o resultado. E isso que eu estou dizendo, o D'Alessandro pode contribuir? Pode. O André Mazzucco vai chegar, estabelecer processo, vai ajudar? Vai. Mas lembrando, o Inter está fazendo em agosto, quando não tem mais nada para disputar e o objetivo é não ser rebaixado. E o time está jogando muito pouco, muito pouco. A última amostragem foi terrível, terrível do Internacional. Então, o que a gente espera é que está bem, estão chegando aí para capacitar o departamento de futebol, mas é que o time reage. O time reage. E isso depende muito do Roger. Uma das coisas que eu acho que o Roger tem que fazer é colocar quem está melhor para jogar. O Fernando é o melhor centro-médio, volante, como queiram, né? Sou no tempo do centro-médio, do número 5. O Fernando é o melhor que a gente tem. Ele dá estabilidade ao setor. Então, para ele não jogar, ele tem algum problema físico, alguma coisa. Porque ele tem ficado na reserva. E o que está se anunciando para o próximo jogo é ele de novo de redervo, com o Thiago Maia e o Bruno Henrique. Gente, é ele e mais outro. É ele e mais outro. Se é para jogar 4-2-3-1, como está jogando o Roger Machado. O Fernando tem que ser o titular. Ele é o melhor jogador da posição. Não há nenhuma justificativa para ele não começar o jogo. Nenhuma. A não ser que me expliquem que ele não está bem fisicamente. Ele não aguenta 45, alguma coisa assim. Caso contrário, se for uma decisão técnica, é um erro. É um erro. Falando em decisão técnica, o Borré deve ser escalado. Essa é a informação. A gente tinha até o momento muita especulação e tal. E lá, quando o Borré começou a treinar, eu disse, olha, se ele entrar, ele entra no lugar do Valencia. Ele não vai botar o Borré na linha de 3. E é isso que parece que está se materializando. O Roger já treinou assim. E aí tem que ver uma coisa que o D'Alessandro, o Roger, o Paixão, todo mundo tem que ver como é que vai ficar o Valencia nisso. Porque por mais que o pessoal fique bravo, ah, o Valencia é que se dane. Não, não, ele ganha uma fortuna. E tu tem que ter esse jogador, cara. Tu não pode perder ele no meio do ano. Não, o cara afundar emocionalmente. Então tem que ver como é que vai lidar com ele, porque ele visivelmente é um cara que está abatido. Eu não sei se é uma questão do clube, relacionamento com a torcida, problemas que ele tem na sua vida privada, que ele está tendo dificuldade em campo, eu não sei o que é. Mas o que a gente pode constatar é um decréscimo de produção do Valencia assustador. O Valencia joga muito mais do que ele está jogando. Muito mais. Não tenho nenhuma dúvida. Então tem que ter esse cuidado aí agora, tá? Ao fazer essa transição. Tá bem, ele vai para a reserva. Mas tem que fazer com que a ira dele para a reserva faça com que ele jogue ainda mais e ele volte para buscar a posição. Porque ele jogando é o melhor atacante que a gente tem. O problema é que ele afundou. Mas jogando o que ele sabe jogar, ele é o melhor atacante que a gente tem. Tá certo? Não esquece, chegou até aqui, né? Descrever no meu canal, deixar o teu like aí também. Tá bom? Pode ser membro do meu canal, tá? Pode ser membro do canal, participar mais ativamente aqui do canal. Só entrar ali, dar um like, vai aparecer ali direitinho, né? Como é que tu faz para ser membro do canal? Uma barbada. E, é claro, vai estar mais ligado com a gente ainda, tá? Esse canal que tem o apoio do grupo ReUrbani, líder em regularização fundiária no Brasil. Tá certo? Muito obrigado para quem ficou comigo até aqui. Valeu pela companhia. E vamos sempre juntos aqui atualizando, conversando sobre o internacional. Valeu! Regularize seu imóvel. Conheça o grupo ReUrbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp. 519-8488-5294. Grupo ReUrbani. Desde 2007, regularizando sonhos. Grupo ReUrbani. E aí E aí Obrigado.